Chega ao fim o dia 2 do Portugal Poker Series e já está encontrada a mesa final, a liderar está nada mais nada menos do que o chip leader João Costa. João, como é que foi este dia, além de muito duro? Foi muito cansativo, contentei um bocadinho mais tarde do que suposto, comecei com muitas fichas, tinha as 205 do primeiro dia e foi mais complicado, tinha a mesma imagem, foi transmitida a toda a gente da minha mesa e tinha um rapaz na minha esquerda que me tribetava frequentemente e dropei algumas fichas para ele inicialmente e tenho um pote chato também com o mesmo jogador que fico com um pote à vontade de 70, 80 mil fichas, que na altura era grande para um river, leva um 2-outers no river, foi chato, mas entretanto após um intervalo bastante necessário, tenho um spot muito bom que eu abro o TG, estava abrindo muitos UTGs e esse mesmo jogador tribeto-me e ele começa a jogada com 130 mil, eu nessa altura tenho as 170 mil e 4beto para 30 e tal mil, tento fazer muito gordo para tentar indizir 5bet shove e ele encosta 10-10 e eu tenho o reis, aí fico muito chip leader outra vez com 300 e blá, 300 e picos e a partir daí fui ganhando potes pequenos, fui rakeando e entretanto o tempo foi passando, chegámos à bolha e na bolha pressionei muito, estou a chip leader, estava a pressionar muito na bolha e fui ganhando muitos pequenos potes e que durou muito tempo, foi uma hora e tal, foi cansativo e entretanto tenho um pote engraçado que eu tenho, à minha esquerda o Bartle tem 250 mil fichas, eu tenho 330 talvez, 300 mil talvez, e está 2-4, ele abre 12 e meio que é gigante, e normalmente ali para o jogador em questão era ases ou reis, uma coisa assim, e então vou sete minar de kinas que tenho, é que eu digo, e flopo uma kina, flopo kina 7-9, ele checa, eu veto de 92 e meio, ele reza-me para 100k, eu chipo, eu levo com o ases e eu dou, e fiquei com 600 mil e depois ainda fui construindo até à mesa final, ganhei uns potes, e depois na mesa final já não fazia coisa com que coisa, mas não perdi quase nada, estou com 580, perdi dois ou três potes, mas está bom. Falando da mesa final, este é o alinhamento que se vai manter para amanhã, estás preocupado com algum jogador? O que é que te parece o alinhamento? Os jogadores de tanto à esquerda ou à direita? Primeiro somos só oito agora, que na mesa final somos oito, à minha direita tenho o Pedro Reis, que é o segundo em fichas, que é muito bom, tenho a impressão sobre ele, depois à minha esquerda tenho o Kinas, que entretanto também, não sei com quantas aquele acabou, porque ganhou dois potes, teve agora o cooler para o Sepa, que foi chato, devados para o Reis, e então deve andar também, eu diria que nas 300 mil tenho bem certeza, e depois o resto da mesa, os outros 5 lugares estão relativamente curtos, tem à volta entre 100 e 200 mil todos, acho eu, há um mais curto ainda, com 80 mil, ou não, nem sei. Portanto, acho que tenho um spot relativamente bom, estou à esquerda do segundo em fichas, portanto, o resto. Agora só precisas descansar? Preciso de ir comer uma morcela, e depois ver um copinho e descansar-se. Muito bem, era bom descanso, boa sorte para amanhã. Vocês em casa já sabem, regressamos a partidas 2 da tarde com a mesa final do Portugal Poker Series, e o Live Report do PokerPT.com vai vos contar tudo. Até amanhã.